Lucas, na noite de hoje, a igreja te confia uma importante missão, uma das mais bonitas. Entregue a sua vida, os projetos pessoais de cada dia e os seus mais bonitos sentimentos. Para fazer da Isabela, desta moça que um dia Deus colocou no seu caminho, uma jovem feliz e realizada na vocação que ela escolheu, de ser a tua esposa, a tua companheira e a mãe de teus filhos. E o mesmo Isabela, a igreja também te confia. Entregue a sua vida, os seus mais bonitos sentimentos, sacrifícios, lutas de cada dia, os projetos pessoais. Para fazer do Lucas, deste moço que um dia Deus também colocou no seu caminho, um jovem feliz e realizado, na vocação que ele também escolheu diante de Deus. De ser teu esposo, teu companheiro e pai de teus filhos. De ser teu companheiro e pai de teus filhos. De ser teu companheiro e pai de teus filhos. De ser teu companheiro e pai de teus filhos. Tchau! 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 Tchau!